A luta contra o câncer de mama já é difícil. A perda dos cabelos por causa do tratamento afeta ainda mais o psicológico dos pacientes. O SESC realiza uma campanha para arrecadar cabelos e eu vou conversar com a Daiane, que vai nos dar mais informações. Daiane, qualquer pessoa pode doar o cabelo? Qual é a quantidade? Pode ter química? Qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, o cabelo pode ter química. Qualquer tipo de cabelo nós recebemos, desde que tenha no mínimo 10 centímetros. Então, o cabelo tem que estar seco, ele tem que ser entregue aqui para nós, cortado, seco, com no mínimo 10 centímetros. E este cabelo, ele vai para onde? Nós destinamos para a Uberabra, para a Associação de Voluntários contra o Câncer. Lá eles confeccionam perucas, sobrancelha, franja e aí doam para o Hospital do Câncer. Durante todo esse mês, vocês vão estar, além de receber os cabelos aqui, vocês vão estar realizando ações, diversas ações. Quais são as próximas ações ou a próxima ação? Nós teremos ações durante todo o mês para a comunidade, onde nós orientamos como faz o autoexame, como faz a mamografia, como procura esse serviço, para que cada vez mais a gente consiga descobrir esses casos precocemente e tratar. Quem quiser doar, tem que entregar aqui, qual que é o horário? Pode entregar aqui no Sesc, na Rua Paraná 229, das 7 da manhã até as 20 horas. O que é 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 o que Obrigado.